O crime foi no dia 13 de fevereiro deste ano. A polícia agiu rápido para descobrir o que aconteceu com o João Vitor de Oliveira, que tinha apenas 22 anos e cumpria a pena por roubo na casa do albergado. Na noite em que ele foi para dormir na cadeia, ele foi espancado até a morte. Delegado, como que foi a dinâmica desse crime? Segundo o que nós apuramos, um pouco depois de todos eles terem sido recolhidos, os acusados teriam imobilizado a vítima e depois de imobilizado ela foi agredida com vários chutes, chutes por todo o corpo, mas principalmente na região da cabeça, da face, o que ocasionou um traumatismo craniano que o levou à morte. Mas antes de morrer ele teria agonizado por muito tempo, ainda com vida, sem socorro na cela. Qual foi a motivação para tanta crueldade? O que foi apurado, de acordo com o trabalho de investigação, é de que o João Vitor teria comprado drogas de um traficante e esse traficante de quem ele comprou drogas pertence a um grupo rival, ao grupo a que os acusados pertencem. Então, ele comprando essa droga de um traficante rival, gerou esse descontentamento nos ocupantes, nos companheiros de cela dele e, em virtude disso, ele teria sido espancado. Agora, quais penas que esse pessoal que foi preso, as principais penas que eles estão cumprindo lá na casa do albergado? Inclusive, tem uma até que usa tornozeleira eletrônica, ele já até tinha progredido de regime e vai cair agora. Isso, a grande maioria deles cumpre penas ali por roubo, penas de receptação, mas as fichas criminais deles são bastante extensas. Então, tem furtos, furtos qualificados, violência doméstica, tráfico de drogas, roubos, mais de um. E eles, então, um deles, inclusive, já estava usando a tornozeleira em liberdade, ele foi localizado e capturado hoje, na parte da manhã, no município de Bela Vista. E agora, a regressão depende também do pronunciamento do juiz, da execução penal. E todos eles, todos eles presos, já condenados e cumprindo pena. E agora, mais essa anotação na ficha criminal deles. Quando eles foram ouvidos, antes de ser expedido esse mandado de prisão, eles confessaram, disseram alguma coisa sobre esse crime? O que eles falaram para a polícia? Todos os ocupantes da cela foram ouvidos, nem todos os ocupantes da cela foram presos. Somente esses nós conseguimos identificar como diretamente envolvidos com o fato. E nessa oitiva anterior, todos eles negaram qualquer envolvimento, nenhum deles disse que sequer teria visto o fato, embora isso tenha acontecido em um ambiente confinado, em uma cela. Então, todos eles negaram envolvimento, negaram conhecimento, mas o trabalho de investigação conseguiu identificá-los como responsáveis e vinculá-los ao fato.